É igual um beat do Distinto sem o Freud Ou pior, um beat do Pedro Lotto sem o pré dela Eu sou o D2 e ela é a batida perfeita Em qualquer canto nós se encaixa e se a gente... Vem, 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 vem Uou, 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 uou I, 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 i Ó É dois contra um, todo mundo viu É double three, só que aqui na minha frente é double kill É dois de uma vez que vai cair Sinceramente, truta, hoje eu nem te considero um MC Olha o tamanho da orelha desse animal Se ele dá uma pirueta que vai ter um vendaval Só sem querer, sem querer eu bati na bochecha do LC Mas eu sei, você nem tá ligando Porque o bagulho é grande Se pra nem ter machucado de você Pra deixar claro, não foi brecha É um bagulho bem louco Agora aqui eu te acerto igual uma frente Aí nós analisa Eu com a orelha faço furacão Seu óculos é o para-brisa Meu mano, cala a sua boca Se é moleque Você é o para-brisa com você num balloon back Mano, cala a sua boca Agora é pra você Tá pra ver que a sua mentalidade é oca Meu mano, é, pelo amor Com o furacão eu faço você voar A bochecha é um amortecedor Ah, não entendi assim Aí, e pelo amor Você é muito ruim A sua rim é tática Vai ficar pulando e a bochecha vai usar de câmera elástica Não fala de maconha Você não manda nada Do free é bom, família Para de brisa errada Essa que é a diferença Eu vim falar Você sabe que talento não é trampo Eu trampo e vim migrar Essa que é a diferença Você tá ligado, você fica mudo Não é essa fita Tem que passar um conteúdo Tem um bochecha Isso é disciplina O dobro de gordura é o tripo Peso nas rimas É desse jeito Sabe que eu vou rimando agora Mantenha o conceito Batalha da aldeia A coisa fica feia, amigo Você não é de jonga Mas não tá dever a tribo E eu não paro Você tá ligado, meu mano Que nessa rima que eu disparo Não paro de caro Te dá mais pior Que o sinal da cara Eu paro Você sabe, esse mano Não tem talento raro Quer que eu paro Por se acompanhar Vou saber o que é flow O LC que a sua vida acabou Continuou Isso é flow na métrica Isso é original Pra acabar com a porra Dessas réplicas Ele é o jonga É sem engano Seu rap tá doente Você é câncer Eu sou geminiano Aê Só que você não vai entender Por isso que nessa rima Eu vim matar você Mano Agora se escancara É geminiano Duas faces Mas nunca as duas caras Meu mano Agora eu vou ter que explicar Duas faces Uma pra te amar Salta pra te consolar É só desse jeito Que eu preciso Por isso que agora Eu chego e só analiso Você Meu parça Me desculpa Mas ele tá uma uva Você que a musa roxa É uma uva Aê Ó Ele falou de geminiano Né Ó É tipo de joga Meu parça Só que aqui você percebeu Eu sou geminiano Sua prima é vinde Mesmo assim Teve o filho meu É só você que eu Essa referência Por isso que eu falo Aqui com inteligência Falou de camelástica Por isso a gente te mula Só que a sua prima Fez o meu pau De pula-pula Então eu quero Eu quero que se foda Eu falo putaria Eu como as minas todas Eu falo Mano Fim que o Magno é louco Sinceramente duta Vou ter pra se foda Calma a plateia É um bagulho louco Que é que você falha Nas ideias O LC Que encontra A voz no recreio Sério Seu flow não é bonito Ele é feio Vamos votar pros dois melhores Pra ter um bate-volta Barulho pra cima Do Christian Barulho pra cima Do Do Free Barulho pra cima Do LC Barulho pra cima Barulho pra cima Do LC Barulho pra cima Mostro do Free Vai Mostro do Free Mãos pra LC Bate e volta Agora entre os dois Certo Isso estraga o hip hop Não é foda Por isso que uma pá de mina Às vezes não cola na roda Isso que é foda Cê não faz a rima Cê não representa o legado Talvez de uma Elis Regina Você só é mocado Você só é zoado Cê vai me cortar Bate e volta Nesse improvisado Sinceramente É clichê Isso pra plateia Eu ter que falar Só que que MC é esse Que nem sabe contar É um bagulho bem louco No hip hop É você que tá separando Eu mandei putaria E todas as minas Tavam gritando Eu sei contar Pode crer Um, dois, três É spuntline Pra acabar aqui com você Essa que é a parada Cê não faz o free Vem me ouvir Estuda a história O que foi de Nadir Cala a boca Porque aqui você é fraco Contou um, dois, três Cê é bull Não sabe nem chegar no quatro Tá vendo? Pode crer Vou te perguntar Você sabe pelo menos O ABC Eu não sei chegar no quarto Isso é rap programático Chama mais dois MC Isso é um quarteto fantástico Essa que é a diferença Você não é muita treta Eu sei escrever E vou entrar Para a academia de letras Cala a boca Você chama dois MC Pra seu quarto Foi isso que cê disse É um bagulho bem quarto Aí ele trouxe dois MC Pra dele um quarto Aí como ele é viado Ficou batendo saco no saco Mano, que quarto Aí, aí Ó, ó Que quarto Pra mim cê é de berço Não fala de quarto Do meu talento Cê não atingiu um terço Não fala das paradas Cê não tem resposta Isso que é foda Rima inteligente Perder pra essas bosta Ó, ó, ó Sinceramente, calma truta Depois o seu pai ali na plateia Te conforta Pior ainda é um MC Que não aprende com a derrota Aí, é um bagulho bem louco O seu fraco Já era Você perdeu Você não passa De um pela saco Vamos lá Barulho pra cima É do MC Barulho pra cima É do Christian 2 a 1 Christian